Sonho, vamos? Bora! Ao vivo, lembre-se, todos os dias, às três horas da tarde, estamos aqui, respondendo sonho ao vivo. Por favor, diga aqui direito, ó. Sonhei com uma mulher vestida de preto, então, pode ser um espírito mau. Ela tinha as unhas de águia, então, um espírito agressivo, de agressividade. E ela grudava em mim, é um encosto, é um demônio. Vem, marinha? Para me chular. Eu não sei o que é chular, eu acho que é chupar. Era um tipo de vampiro, é? Ah, é manipular. Chular, chular e manipular. Isso é um espírito. Ó, sangue de Jesus, tem poder, tem poder. Está repreendido. Você não viu ela? Não viu ela? Não viu? Viu ou não viu? Então, meta fogo nela. Oxi! Meta! Vai! Use o CPF dos demônios. Veja aí, CPF dos demônios, Joilson de Assis. Essa mulher de preto, ela está com cara de espírito. É um espírito trevoso. E ela tem unhas de águia, então ela é agressiva. E ela... Agora ela falou, chular... Eu queria que ela falasse direito o que é chular. E para manipular. Então, manipular, né? É... Tirar tudo de mim, pastor. É um espírito maligno, mulher. Você viu o CPF dela. Você sabe o nome do espírito. Se você sabe o jeito do espírito, então você pode vencê-lo. Você está entendendo? Seu-não! Seu-não! Então, meta fogo nesse demônio. É um espírito mesmo. Vem, Maria! Se vem, menino! Você não viu ela? Então, olha... Você... De dia... Agora não. Porque agora está de noite. De dia você chama ela. Primeiro, ela vai ter muita dificuldade, porque é de dia, né? Você meta fogo nela. Veja aí. CPF dos demônios, João Ios de Assis. Aí você se lembra dela. Você, Satanás. Eu te repreendo. Você não vai conseguir me manipular. Você não tem força contra mim. Está repreendido o demônio. Aí você maldiçoa ela. Ela não vai conseguir fazer nada contra você. Cerca ela. Meta fogo nela. Por favor. Amanhã, de dia, faça isso. Porque agora aí deve ser de madrugada já. Não convém fazer isso. Pode fazer à noite? Pode. Mas no começo da noite. Mas é bom fazer de dia, né? Chular é tirar tudo de mim. Ah! Mas não tira, não. Porque Deus é grande. Opa, me arrependi todinho. Está vendo? Jesus é grande. Vai! Amanhã chame ela e diga... Satanás nos infernos. Ele lembra dela assim. Ela vai ter, pronto, CPF. Ela vai ter que vir. Se apresente a mim. Aí ele se apresenta. Você diz, sangue de Cristo tem poder, demônio. Está repreendido. Maldita. Você é uma maldita. Você é uma derrotada. Aí você senta fogo nela. Ela vai sentir. É isso que os demônios não querem que você saiba. Que você pode destruir o demônio. Você pode complicar a vida do demônio. O demônio não tenta complicar a vida da pessoa. A pessoa complica a vida dele. Oh, sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Sua vida vai andar. E você vai ser muito feliz. Amém? E amém.